Opa, tá gravando já. Fala galera, beleza? E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Léo Farias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clube Tips. Vamos lá pessoal, se inscreve no canal, você já sabe, esse canal aqui é novo, tá? A gente tá com um pequeno problema no nosso antigo canal, tá? E a gente não sabe se a gente vai conseguir voltar a usar ele, tá? E esse canal aqui, ele passa a ser o nosso canal principal, tá? Ou se por acaso a gente voltar a usar o nosso canal principal, a gente avisa vocês, tá? Mas se inscreve pra não perder nenhum conteúdo, tá? Deixa o like no vídeo, tá? E já pode, e no final do vídeo, no final do vídeo, deixa a sugestão de próximos vídeos, beleza? Vamos aproveitar esse tempo de quarentena, né? Esse tempo aí que a gente tá sem jogo, tá? Pra produzir bastante conteúdo pra vocês, mas eu quero saber o conteúdo que vocês querem, beleza? O conteúdo que vocês falarem, eu vou produzir, tá? Eu garanto pra vocês, beleza? Mas, claro, tem que estar dentro, tem que estar no meu alcance, né? Então, deixa aí nos comentários o que você quer que eu produza aqui pro canal, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, pessoal, aproveitem esse tempo pra estudar, tá? Aproveitem esse tempo pra estudar, esse tempo sem jogo. Cara, comprem cursos, vejam vídeos no YouTube, leiam artigos, livros, aproveita, tá? Para de querer ficar procurando jogo em tudo que é lugar, não é assim que funciona, tá? Tem que escolher a dedo onde você coloca o seu dinheiro, tá? E é por isso que hoje eu vou falar aqui de algumas estratégias, tá? Pra trabalhar em over um e-mail, como analisar e como trabalhar o over um e-mail, beleza? Então, o que eu vou passar aqui pra vocês é o que eu trabalho, é o que eu vivo, é o que eu faço, tá? Não tem muito segredo, beleza? Aliás, quem já participou dos meus grupos de trading sabe muito bem o que eu vou falar aqui, mas pra não esquecer, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tô aqui nos jogos de domingo, tá? Galera, já deixa o like no vídeo, fortalece o canal, tá? Fortalece nossa amizade aí, 150 likes, é a meta pra esse vídeo aqui, hein? Bora lá então, ó, vou gravar aqui, não vou fazer edição nem nada, tá? Fazer o vídeo bem, bem simples aqui e direto ao ponto. Então, olha só, tô no site aqui da Academia das Apostas, tá? Já tô aqui nos jogos de sábado, obviamente já separei aqui um vídeo, um vídeo não, perdão, um jogo pra vocês, tá? Vocês vão precisar de quê? Pra fazer essa análise, o bloco de notas e a calculadora, beleza? É isso que vocês vão usar, é isso que nós vamos usar pra trabalhar, tá? Pra analisar esse jogo aqui, beleza? Então eu tenho aqui o jogo de sábado, até então não foi adiado, tá? Os jogos na Turquia estão acontecendo naturalmente, normalmente, tá? Só que com portões fechados, tá? Só que com portões fechados. E por que que eu sei? Porque eu trabalho no campeonato turco, campeonato turco e campeonato mexicano, era um campeonato que eu trabalho, tá? Só que o campeonato mexicano agora foi adiado, aí. Foi cancelado, infelizmente. Sobrou o turcão da massa. Não sei se vai acontecer essa rodada 27, vamos esperar, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 18, vamos ver qual vai ser aí as medidas adotadas. Vamos lá, pessoal, antes de tudo, tá? Eu quero anotar aqui pra vocês, vamos lá. Vou anotar aqui pra vocês, ó. Over 1,5. Análise e estratégias. É o título do nosso vídeo, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, eu bato muito nessa tecla e eu vou bater sempre. Você só pode trabalhar em jogos de times que vocês conhecem, tá? Então olha só, se você segue, ó, então vou colocar aqui já, ó, conhecimento das equipes. O primeiro critério, tá? É o conhecimento das equipes. Opa! Conhecimento das equipes. Primeiro critério, beleza? Pessoal, não tem como você trabalhar ganhar, sendo que você não conhece as equipes, tá? Sendo que você não conhece as equipes. Tranquilo? É impossível você fazer um investimento sem saber onde vai colocar, por que colocar, tá? É necessário que você entenda a jogabilidade daquele time, tá? É necessário que você entenda como aquele time se porta quando tá empatando, quando está perdendo, quando está vencendo. Então isso é muito importante. Então o conhecimento das equipes é muito importante, tá? Ó, vou colocar um traço aqui, porque essa é uma estratégia de trading, tá? Open trading, como vocês queiram chamar, né? Porque a gente fecha, entra contra o tempo e fecha a posição do lucro. O pessoal chama de Pum Trading, né? Isso é apenas questão de nomenclaturas, tá? Mas vamos lá. O ideal é que você use a Betfair, tá? O ideal é que você use a Betfair, mas pode usar sim em outra casa, não tem problema, tá? Tudo vai depender da sua estratégia. Você pode fazer Pum Trading ou simplesmente uma aposta ao vivo no mercado de ouro e-mail, beleza? Os dois são válidos, tá? Léo, qual o melhor? Não existe melhor nem pior. Existe aquele, aquela maneira, aquele meio de trabalho, aquele método de trabalho que você sente mais à vontade, tá? Não existe certo nem errado, beleza? Vou ser bastante sincero com vocês nesse vídeo, tá, pessoal? Esse vídeo aqui é realmente para auxiliar vocês a trabalharem no mercado de ouro e-mail, tranquilo? Então vamos lá. Conhecimento das equipes, tá? É o principal fator, sempre, beleza? E depois vem a análise estatística, tá? A análise estatística é muito importante. A análise qualitativa, qualitativa, ou seja, da qualidade das equipes, tá? Se vão com desfalques, se não vão, tá? A análise qualitativa vai muito, passa muito na questão dos portões fechados também, tá? Fica ligado nisso, tá? E a análise motivacional, beleza? É necessário julgar o que que esse time tem de motivação para esse jogo. Então, essas três análises englobam a análise pré, a análise estatística, a análise qualitativa, ou seja, de qualidade das equipes, tá? E a análise motivacional, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui com a análise estatística, partindo do, já do suposto aqui que a gente conhece as equipes, e eu realmente conheço, tá? São equipes que eu trabalho. Temos aqui Sivaspor e Denizli, dois times aí da Superliga da Turquia. Sivaspor é favorito, tá? Para essa partida. Ó, análise simples. Léo, e como que você bate as suas contas e tal? Calma que isso tudo a gente vai fechar aqui, tá? A conta para você chegar ao número ideal, para você saber a ordem de entrada, tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. De início, pessoal, o visual é muito importante, tá? O que que é o visual? É você já olhar e ver que o jogo é para gols, tá? O visual é importante, tá? Então, olha só. As últimas partidas, por exemplo, entre eles. Todas com gols, tá? Todas com gols. Levando em consideração, deixa eu mostrar mais aqui, que essas duas aqui foram em Copas, tá? É porque o Denizli não disputava a Superliga, tá? Lembrando que essas duas aqui foram em Copas, tá? Vou até colocar aqui, ó, dar preferência para competições de pontos corridos, tá? Corridos. 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 Aí. Dá preferência para competições de pontos corridos. Ou seja, as ligas, tá? Os campeonatos. Por quê? Porque eles seguem uma tendência. A regularidade é maior no campeonato, na liga, tá? Isso por quê? Porque as equipes, elas mantêm um padrão de jogo, tá? Ou vocês não acham que, vamos lá, o Jorge Jesus vai mudar o padrão de jogo num campeonato, numa liga, não vai. Fernando Diniz, não vai, tá? Então, geralmente, os times mantêm esse padrão e é muito importante que você saiba disso, tá? Então, aqui, a gente tem os últimos resultados, levando em consideração que isso aqui foi Copa, tá? E foi na temporada 16, 17. O ideal é que a gente tenha 3, 4 jogos no máximo aí das duas últimas temporadas, tá? Porque até duas temporadas, os times não mudam tanto assim, tá? Por exemplo, o time do Corinthians. Nas duas últimas temporadas, eles jogam aquele futebol retrancado, né? Tentou mudar agora com o Thiago Nunes. Quando tentou mudar com o Thiago Nunes, tá passando aí, passou por dificuldades, né? Então, o time não muda tanto as suas características de jogos dentro das últimas duas temporadas, tá? Aqui também é importante, ó, últimos jogos em todas as competições aqui, tá? Em todas as competições. Aqui os últimos jogos aqui de todos os times, tá? O visual, como eu falei, é muito importante, tá? Aqui os próximos jogos, beleza? Esse dos próximos jogos, deixa eu botar um ponto aqui, importante, vamos lá. O Sivas, o Sivaspor vai pegar quem no próximo jogo? O Cone Aspor, tá? Que é um adversário que tá brigando aí, né, na parte de baixo aí, contra o rebaixamento. E joga fora, o Sivas vai jogar fora. Vai passar sufoco. O Cone Aspor é uma equipe boa, não é equipe boba não. Tá brigando lá contra o rebaixamento, mas não merecia estar nessa situação não. Pelo time que tem, tá? E, ou seja, isso pode ser uma motivação pro time querer vencer essa partida também. Mesmo porque a equipe do Sivaspor está aí brigando pelo título da competição. Junto com o Trabzonspor, Basak, Zerri e Galatasaray. E Besiktas também, né? Aí, Besiktas ainda corre por fora aqui, beleza? Mesma coisa aqui, ó. O Densley joga o próximo em casa, mas contra o Besiktas, que tá brigando contra a... Tá brigando aqui, ponto a ponto aqui, com os líderes. Briga pelo título ainda. Pode ser uma motivação também para o time vir e jogar bem essa partida. Marcar gols, tá? Até sofrer gols pela necessidade de atacar, acaba se expondo e acaba sofrendo, tá? Essa análise que eu faço é para o mercado de ovo e-mail, que é um mercado que eu sou especialista, tá? Seja ele para fazer uma aposta ao vivo, uma aposta punter, deixando rolar, ou fazendo a operação e fechando no lucro com o primeiro gol, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Então, olha só. Então, o que eu faço? O que eu levo em consideração, tá? Primeiro, a média de gols, tá? A média de gols marcados de ambos os times tem que ser superior a 1, tá? Tem que ser superior a 1. Aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui, ó. Média de gols marcados, tá? Média de gols marcados tem que ser superior a 1. Ó. Média de gols marcados superior a 1 gol por partida. Beleza? Superior a 1 gol por partida. Ó. A média marcada do Sivaspor, 1.85. Passa no critério? Passa. Fora a equipe do Denizlispor. Passa no critério? Passa. Ele tem uma média de 1,15 gols marcados por partida, tá? Então, passa nos nossos critérios, beleza? A gente tem que trabalhar em times que fazem gols, tá? Times que fazem gols. Outro ponto que eu levo em consideração é a média de gols marcados mais sofridos, tá? Tem que ser uma média, somando as duas equipes, superior a 2,5 ou no mínimo igual. O que é isso, Léo? Calma que eu vou explicar. Vamos lá. A média de gols marcados mais sofridos do Sivaspor é 2,54. A média de gols marcados mais sofridos do Denizlis é 2,46. Isso levando em consideração sempre a questão casa e fora, galera. Tá? Casa, ó, e fora. O que é que eu faço? Eu pego a média de gols marcados e sofridos, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vou diminuir ela aqui pra ficar mais fácil, pra eu não ficar na frente. Aqui. Já tá o menor, então eu posso. Vamos lá. Ó. Então eu pego aqui, ó, 2,54, 2,54, mais, eu somo com a média de gols marcados mais sofridos do Denizlis fora de casa, que é 2,46, que é igual a 5. E eu vou dividir por 2, que é casa, aqui, ó, casa e fora, tá? Vou dividir por 2, que é casa e fora. Perdão. Deu 5, né? 5. Dividido por 2, que é casa e fora. Ó, 2,5. Vou refazer pra vocês verem. Ó, média de gols marcados mais sofridos do Denizlis fora, que é 2,46. 5, 5, 5 gols. Então dividido por 2, que é casa e fora, dá aí 2,5 gols. Ou seja, a possibilidade de marcar, de sair 3 gols nesse jogo é alta. É alta, tá? E aí acontece o quê? Se tem a possibilidade de sair 2,5 gols, eu trabalho na segurança, aqui, ó, no ovo é 1,5, tá? No mais de 1,5 gols, beleza? Não vou no 2,5, eu vou no 1,5 ao vivo. É assim que eu faço, tá? Então, média de gols marcados, é, aqui, ó, soma da média de gols marcados e sofridos de cada equipe, tá? Esse é mais um critério. Se vocês quiserem, é só tirar o print aí, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Então, a gente sabe que é um jogo que tem tendência over, tá? Que tem tendência over 1,5. É um jogo com tendência over 1,5. Aí o que que eu faço? Eu vou pro ao vivo pra ver se essa análise pra ela é correspondida no ao vivo, tá? Léo, acabou? Não, tem mais. Vamos lá. Eu pego aqui a calculadora. A gente vê aqui também, ó, a média de over 2,5, ó, 46%, né? Over 2,5. Por que que eu calculo over 2,5? Pelo seguinte, pra trabalhar na segurança, tá? Então, a média aqui, ó, 46%, tá? Em casa. E aqui 46% também fora de casa. Então, 46 mais 46 é igual a 92. Dividido por 2, obviamente, vai dar 46. Por que dividido por 2? Que é casa e fora. Então, a chance de acontecer esse over 2,5 é de 46%. Tem que ser acima de 40, tá? Então, ó. Over 2,5 acima de 40%. Beleza? E o over 1,5, Léo? O exato over 1,5. Vamos lá. Ó, o time tem que ser acima da média da liga. Pelo menos um dos times acima da média da liga, tá? Ó, pelo menos um time acima da média da liga, tá? O que que é isso? Você vem aqui, ó. Você vai ter que saber a média, a média de over 1,5 desse time e se ele é acima da média da liga, tá? É o último cálculo que eu vejo. E como que eu vejo isso? Vamos lá. A média da liga aqui é quanto? Vamos ver o que você vê aqui, ó. Aqui a gente tem as informações da liga, ó. Ó, Superliga 2019, 2020. Aqui, ó. A média da liga é essa aqui, ó. 78%. Média de over 1,5. De 78%. 78,63. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Clico em ver tudo. Clico aqui, ó. Em ver tudo. Tá? Vai abrir outra página. Tá? Vai abrir outra página. E aí você vem aqui, ó. Ó. Números. Aqui, ó. Nos números aqui, ó. Menos. Mais, barra, menos gols. Tá? E a gente quer ver aqui, ó. O Sivaspor. Vamos ver aqui, ó. Over 1,5. Você sobe aqui, ó. Ó. Do maior pro menor. A média é de 78, certo? Ó. Cadê o Sivaspor? Ele é o top 3 over 1,5 da liga. 88% dos jogos dele se encaixam no over 1,5. Ou seja, ele é acima da média da liga. Isso no quesito total. E em casa? Também, ó. 85%, beleza? 85%. Total do... Do Densley. Cadê o Densley? Aqui, ó. Densley Spor. 73%. Ele é abaixo da média da liga. Mas pouca coisa. 5% apenas. Tá? Levando em consideração que a média da liga é de 78. Tá? Isso no total. E fora de casa? Onde que ele tá? Aí já sobe um pouquinho, ó. Então ele fica quase na média da liga. Aí a gente vem aqui, ó. E faz um cálculo bem simples. Porque esse cálculo não é novidade pra ninguém. Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Aqui, ó. E o cálculo aqui, ó. É esse cálculo aqui, tá, galera? Pelo menos um time acima da média da liga. Beleza? E a probabilidade de pelo menos 75% de chance de ouveu e meio. Beleza? É isso. E como que a gente vai calcular essa probabilidade aí? Pelos números pelos números já existentes. Tá? Eu venho aqui no total. Quanto? Quanto que é aqui? Aqui, ó. Vou pegar o calculador aqui. Ó. Ouveu e meio. O Sivaspor? 88%, certo? 88%. Mais em casa, ele é quanto? Em casa, o Sivaspor é de 85. Então, mais 85. Aí eu pego aqui, ó. Mais o total do Densley, tá? Que é aqui, ó. 73. Então, mais 73. Mais a média fora do Densley, tá? A média fora, que é 77%. Então, eu pego aqui mais 77. é igual a 323. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e divido por 4. Por quê? Que é total e casa, time da casa, total e fora, time de fora, tá? Que vai dar aqui 80%. Então, esse jogo tem uma probabilidade de acontecer se houver um e-mail de 80%. Tá? Então, esse jogo está dentro do que eu espero. pra trabalhar o ovo e o e-mail. Beleza? Estatisticamente falando. E o que que eu faço agora? Galera, qualquer dúvida, é só voltar o vídeo, tá? Não vou fazer novamente, porque senão fica muito longo. Beleza? É isso. É... E agora, o que que eu julgo? Cara, vejo os desfalques, tá? Não vai ter nada aqui ainda. Não vai ter nada aqui ainda. Tá? Mas é só olhar nos sites oficiais dos clubes, tá? Se vai ter algum desfalque, se não vai, tá? No Twitter, nos Instagrams dos clubes, mostram isso, tá? Até mesmo aqui, às vezes, na Academia das Apostas. Olha aqui, até aqui tem, deixa eu ver aqui, se tem, às vezes, aparece aqui. e você pode observar aqui também a sugestão de aposta. Não tem nada aqui, porque está longe o jogo ainda, né? Então, é isso, tá? E aí, como que eu faço agora? Essa é a análise. E qual estratégia utilizar? As estratégias, galera, as estratégias é o seguinte, não tem regra, tá? Não tem regra. Você tem que trabalhar naquilo que você sente à vontade, tá? Sabe a estratégia que eu uso bastante? Ó, entrar no over 1.5 após acento, professor. Após os 30 minutos. Após os 30 minutos. Saiu o gol, eu fecho, tá? Após os 30 minutos, essa odd já vai estar ali entre 1,70, 1,80. Na Turquia, já vai estar isso aí, mais ou menos. Na Turquia, o campeonato turco, geralmente é isso, 1,70, 1,80. Pegou, saiu o gol, cara, fecha a posição do lucro. Isso vai te dar um lucro, geralmente, pela minha experiência, entre 30% a 45%, tá? Geralmente é isso. Tranquilo? Essa é a estratégia que eu utilizo muito, tá? Entro com a stake cheia, tá? Entro com a stake cheia e entro nos 35 minutos, entro dos 30 aos 35. Saiu o gol, eu fecho a parada, tá? E acabou o jogo pra mim, beleza? Leo, não saiu o gol, o que eu faço? Observo o que aconteceu no primeiro tempo e vejo se eu posso manter pro segundo, tá? Observo se eu posso manter pro segundo. Fico até uns 15, não saiu o gol, eu fecho e mudo a minha estratégia ou abandono o jogo, tá? Saio com o head reduzido, beleza? É isso. E a outra estratégia que eu utilizo é entrar na odd 1.70, eu gosto muito dessa odd, pra mim é uma odd de divisão, tá? É uma odd de auxílio mesmo, essa odd 1.70, porque dependendo do seu índice de acerto ela te dá um resultado muito bom no longo prazo, tá? e no ovo e-mail é a odd que eu trabalho, é uma odd que eu gosto de trabalhar muito, a 1.70, tá? Então, eu entro com metade da stake, com metade da stake, tá? Com metade da stake, e aí o que que eu faço? A intenção é deixar o jogo correr, tá? pegar os dois gols, porque assim me dá o que? 35% de lucro sobre a minha stake total, tá? Isso é uma estratégia que eu uso já há muitos anos, galera, essa é uma estratégia que me auxilia a viver do trade esportivo, tá? Vai funcionar em todo jogo? Não, mas se você seguir esses critérios aqui, cara, pode ter certeza que a maior possibilidade é que você tenha lucro no longo prazo, tá? Então, olha só, ah, e tem outro critério aqui que eu uso também, é entrar quando o jogo pede, tá? É entrar quando o jogo pede, não me baseio pelos minutos e nem pela odd. Leitura de jogo não tem muito segredo, pessoal, tem muito, é, isso aqui, como é que é leitura? Cara, não tem muito segredo não, leitura de jogo. Cara, time atacando, ataques e contra-ataques. Houve um e-mail, negão, houve um e-mail, tá? A maior possibilidade é que saia gol nos próximos minutos. Pois, friou, fecha a posição, tá? É assim. Entrar quando o jogo pede, ficar também até quando o jogo pede, beleza? Então, é isso. Galera, espero ter auxiliado vocês. Tirem um print disso aqui se vocês quiserem, tá? Tirem o print aí, vou até tirar o mouse daqui pra você tirar o print agora. Deixa aí um comentário que você achou do vídeo, se auxiliou, tá? Essa é apenas alguma, é uma das estratégias que eu uso, é apenas um dos mercados que eu uso pra ser lucrativo. Você vê que aqui não tem nada fácil, tá? É trabalho, é suor, tá? Vou falar em suor, tô com calor já. Então, é isso, pessoal. Deixa aí no comentário qual vídeo você quer que eu grave, tá? Pra, já pra, pra amanhã ou depois de amanhã, tá? Vou tentar manter a regularidade de um vídeo a cada dois dias, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, é isso aí. Clube Tip, somos poucos, mas somos bons. Valeu! Tchau! Tchau!